Sabe quem é? Larissa Real, porra, manda aí chamar, haha É o LK na voz, pesado pra caralho O apelão, apelão, copia aí, rapão Menina malvada, bruto na base do trem Postura de camo, conta nos plaques de cem Sei que tu viaja nos trolinha que machuca Dentro do espelhado vai ser só salgada pelo Louca, louca de skunk, peixe no tapão, na bunda Provo da pica do rato e fico apaixonada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Pedindo pai, um bota, o apelão te maltrata Eu puxando teu cabelo, tu ama, futei lombada Me bota com força, me pega bolado, joga tudo dentro Mestre safado, não fica canhado, dá tapa no rabo Me pedindo pai, um bota Me bota com força, me pega bolado Me bota com força, me pega bolado Provo da pica do rato e fico apaixonada Provo da pica do rato e fico apaixonada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Man, menina malvada, bruto na base do trem Postura de galmo, conta nos plaquedos sem Sei que tu viaja no estralinha que machuca Dentro do espelhado vai ser só socada Louca, louca de escarque, peixe no tapão na bunda Eu vou da pica do rato e fico apaixonada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Pedindo pai, um bota, o apelão te maltrata Eu puxando teu cabelo, tu ama, futei lombada Me bota com força, me pega bolado, joga tudo dentro Mestre safado, não fica canhado, dá tapa no rabo Me pedindo pai, um bota Me bota com força, me pega bolado, me pedindo pai, um bota Me bota com força, me pega bolado, me bota com força, me pega bolado Provo, provo da pica do rato e fico apaixonada Provo da pica do rato e fico apaixonada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Botadão na tua buceta e tu com a cara de safada Passe a respeitar É que eu do beat Tá fumando uma coisa O acelão de... Reuscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento E aí